Ah, mas vocês são muito fofos, ó, mais mensagem chegando aqui. Olá, bom dia, meu nome é Rosana. Fernanda, você está linda, uma princesa com essa camisa gola alta. Ah, muito obrigada, Rô. Ela colocou, amei. Obrigada, viu, minha linda? Ó, tem mais aqui. Cadê, cadê? Que eu tinha... Aqui, ó. Tô... Bom dia, tô ligado no Tarobacidade. Ivair, um beijo pra você, Ivair. Obrigada pelo carinho, pela sua audiência, viu? Vai mandando aí, gente, 3315-1313 é o nosso WhatsApp aqui do Tarobacidade. Telefone a partir de hoje na minha mão todos os dias, tá? Dá pitaco aqui também do Masterchef. Eu quero que você participe aqui do programa com a gente todos os dias, tá? Olha, no intervalo comercial, gente, Rodrigo Bernardes estava uivando, assim como Fernanda do Masterchef. Uuuuh! Ela tá loucosa? Gente, o que é aquilo, ela fazendo isso no programa? Por que ela faz isso, Rodrigo? Me explica. Ela é louca. Só pode. Ela é louca. Ô, Fernanda, você tá virando loba agora? É, diz que ela é loba, gente. A Paula Padrão falou que ela é loba. Ai, Rodrigo. Vai entender, né? Mistérios de Masterchef Brasil. Vamos ver a prova de eliminação, como é que foi, gente? Bora lá. Como vocês podem ver nessa mesa, o cacau pode ser transformado em muitas coisas. E essa prova é muito importante vocês usarem inteligência, planejamento, conhecimento, experimentar tudo pra poder desenvolver uma receita. Vai funcionar assim. Vocês podem fazer uma entrada, um principal, uma sobremesa. E pra cozinhar esse prato que vai arrebatar os corações esta noite... Porque se não arrebatar, graxa. Graxa. Vocês vão ter uma hora e meia de prova. O Alê estará na avaliação do melhor prato. Mas a gente quer que vocês provem de tudo, experimentem antes. Provem agora, porque tá à disposição no mercado, vocês vão ter muita coisa pra provar. Esse é o mel de cacau. Muito recomendo que vocês experimentem. É uma bebida muito diferente. Vê que é bem fermentado. Muito bom. Tem uma acidez bem gostosa. Hum, o vinagre é muito gostoso. É muito forte. Nossa, provem esse aqui. Nossa. O que é isso? Esse é o melhor de todos. É caro, Rodrigo. O Rodrigo tava falando aqui que é caro o cacau. Gente, eu nem sabia que com cacau... Pra mim, cacau era só chocolate. Dava pra fazer só chocolate. Agora não dá pra fazer várias receitas. Eu achei incrível isso. Tem muitas receitas que dá pra fazer, né? Na área da confeitaria aqui, ela... Domina, né? Sim, eu adoro mexer com chocolate. O que você faria ali, Jéssica? Que receita que você faria? Olha, eu acho que o risoto seria uma boa opção, né? Porque risoto é fácil, rápido, né? Fácil, rápido. Daí, de repente, colocar uma carne com algum licor, alguma coisa, né? Algum molho de chocolate. Isso. Eu já comi carne com molho de chocolate, ó. Lembrei. Aí fica meio agridoce, né? Fica meio agridoce, dá aquele amarguinho gostoso. E você, Rodrigo, o que você faria? Eu também faria também a mesma coisa ali dela ali também. Do risoto. O risoto, que é fácil, ágil. Colocava os legumes, salteava alguma coisa. Colocava uma carne ali em cima ali. E Fernanda queimou a carne, né? Coitada. É, depois pegou a outra lá, não deu certo. Depois pegou a outra, a outra ficou dura. Ficou dura. Queimou a cabeça dela no meio do programa. Só faltou ela queimar aquela cabeça dela, aquele cabelo dela, né? Pelo amor de Deus, né? Rodrigo, você já comeu cacau, né? Cacau puro, você já comeu. Maravilhoso. Lá no Pará? Lá no Pará. Você não tem ideia. Olha aí, ó. É sensacional. O sabor, a textura. Meu, eu não vou conseguir falar. Lembra o chocolate? Ele não lembra o chocolate. Não acredito. Não, não. Ele é ácido. 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 E ao mesmo tempo cítrico. É doce. É docinho. Muito doce. É gostoso. É gostoso. Eu já comprei aqui em Londrina, mas o sabor não é a mesma coisa. Esse daí eu peguei do pé e nós abrimos, tá? Nós abrimos e comeu assim. Isso é a coisa mais linda. Você não tem ideia. A árvore, entendeu? Você retirar o fruto e você abrir assim, você quebra ele e sai daquele jeito. E o chocolate, ele é feito com a semente. Ah, é? Ali é só uma semente e em volta ele tá essa carninha ali daquele produto, tá? Entendi. Então, o que que acontece? O chocolate, hoje, a gente vê, né? A gente comendo, mas são muitos explorados. As pessoas que trabalham fazendo a colheita, o plantio, são explorados. É verdade. É verdade. Isso a gente não vê. Então, nós comemos da nossa mesa, mas isso daí, as pessoas são exploradas, tá? Agora, Jéssica, por que que o chocolate é tão temido na culinária? Todos os participantes temiam por esse episódio do Masterchef. Ai, quando será que virá a prova de cacau do chocolate? Por que que é tão temido? É porque, que nem você falou, né? A gente pensa no cacau e chocolate. Então, eu creio que o processo de temperagem, né? Assusta muitas pessoas, né? Entendi. Então, eu acho que... Mas é muito fácil. Do mesmo jeito que eu acho fácil trabalhar com chocolate. Faz bolos, faz sobremesas. E é um ingrediente, assim, um carro-chefe, né? Mas pra colocar na comida, aí já é um caso mais complicado. Aí já é mais complicado, né? Primeiro que pra nós aqui, fica um pouco mais caro. Nós não encontramos esses produtos, como ali apareceu, né? Mas pra você acrescentar isso na comida, Meu, assim, é difícil pra quem não sabe. Agora, quem já sabe, pô, é bem fácil. Então, dá uma harmonização com tudo. Vamos ver, então, quem levou a melhor nessa prova de cacau, gente. Vamos lá. Laís fez uma carne deliciosa, usou bastante ingredientes que a gente colocou aí. E a pessoa que vai ficar hoje aqui, que vai continuar no programa, com certeza. Laís, você fica, tá? Obrigada. Parabéns, parabéns. Obrigada, obrigada, gente. E aí, o que vocês acharam? Foi o melhor mesmo? Eu gostei. Ali, da Laís sair, entendeu? Eu gostei. Sair e ir pro mezanino, né? Eu adorei. Você é a melhor, você é o melhor prato. Você também confortou, Jéssica? Eu acho que ela estuda muito, né? Ela estuda, né? Então, ela é muito inteligente. E o risoto da Fernanda também, não tava com uma cara boa. Até a Helena falou, quando eu vi o seu risoto, eu meio que assustei, mas depois surpreendeu pelo sabor. Mas ele não tava um prato muito bem apresentado, né? E até no final, na hora... Ah, não sei se eu já posso falar, né? Não, não pode falar ainda quem foi o eliminado, que nós vamos mostrar. É, depois a gente fala, então. Vamos mostrar já, então. Vai, vamos ver. O ponto do seu pato tá gostoso, ele tá temperado, a batata tá boa. Esse molho trouxe uma acidez, tem algo interessante nele. Porém, você tem uma batata, tem um pato. Aqui que vai entrar uma alface e um tomate aqui. Na cozinha do Masterchef, eu já entreguei coisa muito melhor que isso. Da mesma forma que você estava assustado e um pouco perdido, devido ao seu planejamento não ter funcionado, a cara do seu prato é de susto. É, eu acho que foi uma escolha equivocada tua de fazer três coisas. Não tá ruim, mas assim, não tá um prato de uma semifinal, quase semifinal de Masterchef, nem um prato teu. Minha confiança vai lá pra baixo. Rapaz, eu gosto, francamente, do nível de exigência que você teve, porque eu acho que a gente só consegue fazer coisas grandiosas na vida se a gente se dispõe a sair do ordinário e fazer o extraordinário. Mas, infelizmente, a sua entrega não foi essa, né? Você sabe disso. Tinha tudo, a ideia não era ruim. Mas a execução foi uma execução difícil. Quando a gente pega uma coisa, faz que a gente pegue. Não faz nem mais, nem menos. Então, eu acho que você depende muito dos outros. Tá bom, chefe. Obrigado, Renato. Obrigado. A gente não quer quantidade aqui no Masterchef, a gente quer qualidade. Foi difícil pra gente concluir qual o melhor prato, o prato que fica, mas a gente achou que, pelo desafio, enxergando o cacau além do chocolate, a gente achou a expressão mais forte. No teu prato, Fernanda. Tu fica, sobe pro mezanino, Renato, tu deixa o Masterchef. Boa lá. Rei do Tukupi. Que dó. Ele tava completamente perdido. Renato... Fiquei triste. Eu também. Renato se cortou. Renato foi pegar a forma, a assadeira no forno, sem luva, gente, na hora da loucura. Ele tava perdido. Ele esqueceu cebola, ele esqueceu limão. Esqueceu. Que dó. E depois, no final, ele falou que tava com problema pessoal, né? Isso que partiu mais ainda o coração, né? Foi mesmo. O Rodrigo tá, assim, isolado, gente. Abalado. O Rodrigo tá inconformado, né, Rodrigo? Essa Fernanda, cara, se eu tivesse lá, eu ia dar uma estilingada na cara dela. Ai, Rodrigo! Sem violência, Rodrigo Bernardes. Cara, não, não dá, não dá. O cara cozinha muito bem. Não, ele é um excelente. E assim, eu acho também, eu concordo com você, que a Fernanda, ela não participou de todas as provas, porque ela veio de uma repescagem, e acho injusto também ela estar nessa final. Eu também concordo que o Renato tinha que estar. Eu também. Mas o cara é bom, o cara foi bom. Foi, né? Meus amores, obrigada. Até semana que vem. Rodrigo, com mais um convidado. Jéssica, um prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu. Obrigada, viu? Obrigada, hein? Beijo, gente. Obrigada. Ó, WhatsApp bombando aqui. Tô gostando de ver, hein, gente? Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Toda quinta-feira, a Torubacidade traz entrevistas sobre o mundo pet. Pra todos que amam os bichinhos assim como eu. Esse quadro é um oferecimento da Clínica Iust, que é a clínica veterinária que é referência aqui em Londrina. Já são 16 anos cuidando do seu animalzinho de estimação aí. E também do Pet Shop Sossego do Dono, onde vocês encontram os melhores produtos e serviços pro seu animalzinho, tá bom? Então, ó, anota aí, tá? Clínica Iust e Pet Shop Sossego do Dono. Daqui a pouquinho eu volto que eu quero ler mais umas mensaginhas que vocês estão mandando, tá? Já volto, não sai daí. E aí E aí